As Três Horas da Tarde De um dia tão sofrido No madeiro estava O meu mestre querido O sol se escureceu Não deu a sua luz Em protesto ao crime Mataram Jesus Mataram Jesus Pelos nossos pecados Mataram Jesus A terra tremeu O sol se escureceu E não deu sua luz Ele foi condenado Pelos nossos pecados E também foi ferido Por nossas transgressões Tudo isso Ele fez Sendo um inocente Pra nos dar salvação Ao terceiro dia Da morte de Cristo O sepulcro se abriu E Ele ressuscitou E nem mesmo a morte Conseguiu vencer E Ele ressuscitou Em glória e em poder Mataram Jesus Mataram Jesus Mataram Jesus Pelos nossos pecados Mataram Jesus A terra tremeu O sol se escureceu E não deu sua luz Ele foi condenado Pelos nossos pecados E também foi ferido Por nossas transgressões Tudo isso Ele fez Sendo um inocente Pra nos dar salvação Mas já ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Para a nossa vitória Ele ressuscitou A morte venceu A terra tremeu E Ele ressuscitou Hoje Ele está À direita de Deus Em Suas promessas Ele nos prometeu A coroa da vida Para o que vencer E a Sua palavra Sempre obedecer Mataram Jesus